Olá, queridos amigos, olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com a gravação dos nossos vídeos aqui no nosso canal Alex de Almeida. E trago para vocês mais uma vez o livro Aruanda. Já fizemos a leitura do livro Sabedoria de Preto Velho, que foi um livro maravilhoso. E também fizemos a leitura, transformamos em vídeo, com ponto de reflexão no final, ficou magnífico, teve uma aceitação maravilhosa de Tambores de Angola. E agora nós estamos, a pedido, fazendo aqui a gravação desse livro maravilhoso, do mesmo autor de Tambores de Angola, Aruanda, por Robson Pinheiro e Ângelo Inácio. Então, estamos indo agora para mais uma parte aqui, que é a Carta do Chefe Indígena. O texto a seguir, datado de 1854, é a produção da resposta do cacique Seattle ao presidente norte-americano F. Piersi, que tentava comprar suas terras. Um exemplo de civilcula, guerreiro caboclo, considerado atrasado pelos homens brancos. Em suas palavras, a sabedoria ancestral e o retrato da evolução espiritual de uma raça incompreendida. O ar é preciso para o homem vermelho, pois todas as coisas compartilham o mesmo sopro. O animal, a árvore, o homem, todos compartilham o mesmo sopro. Parece que o homem branco não se sente o ar e respira, como um homem organizante, agonizante, há vários dias. Portanto, vamos meditar sobre sua oferta de comprar nossas terras. Se nós decidirmos aceitá-la, impurei uma condição. O homem branco deve tratar os animais desta terra como seus irmãos. O que é o homem branco sem os animais? Se os animais se fossem, o homem morreria de uma grande solidão de espírito, pois o que ocorre com os animais em breve acontece com o homem. Há uma lição em tudo. Tudo está ligado. Vocês devem ensinar às suas crianças que o solo, a seus pés, é a cinza de nossos avós, para que respeitem a terra. Digam a seus filhos que ela foi enriquecida com a vida de nossos povos. Ensinem às suas crianças o que ensinamos às nossas, que a terra é nossa mãe. Tudo o que acontecer, a terra acontecerá também aos filhos da terra. Se os homens cospem no solo, estão cuspindo em si mesmo. Disto nós sabemos. A terra não pertence ao homem. O homem é que pertence à terra. Disto sabemos. Todas as coisas estão ligadas, como o sangue que une uma família. Há uma ligação em tudo. O que ocorre com a terra recairá sobre os filhos da terra. O homem não teceu a teia da vida. Ele é simplesmente um de seus fios. Tudo o que fizermos ao tecido fará o homem a si mesmo. Mesmo o homem branco, cujo Deus caminha e fala com ele, de amigo para amigo, não pode estar isento do destino comum. É possível que sejamos irmãos, apesar de tudo. Veremos, de uma coisa estamos certas, e o homem branco poderá vir a descobrir um dia. Deus é um só. Qualquer que seja o nome que lhe dei, vocês podem pensar que o possuem, como desejam possuir nossa terra. Mas, não é possível. Ele é o Deus do homem, e sua compaixão é igual para o homem branco e para o homem vermelho. A terra lhe é preciosa, e feri-la é desprezar seu Criador. Os homens brancos também passarão, talvez mais cedo do que todas as outras tribos. Contaminem suas escamas, e uma noite serão sufocadas pelos próprios desjetos. Mas, quando de suas desaparições, vocês brilharão intensamente iluminados pela força de Deus, que os trouxe a esta terra, e, por alguma razão especial, lhes deu o domínio sobre a terra e sobre o homem vermelho. Esse destino é um mistério para nós, pois não compreendemos que todos os búfalos sejam exterminados, os cavalos brávios sejam todos domados, os recantos secretos das florestas, densa e impregnadas do cheiro de muitos homens, e a visão dos morros obstruídos pelos fios que falam, onde está o arvoredo? Desapareceu. Onde está a água? Desapareceu. É o final da vida e o início da sobrevivência. Como é que se pode comprar ou vender o céu? O calar da terra? Essa ideia nos parece um pouco estranha. Se não possuímos o frescor do ar e o brilho da água, como é possível comprá-los? Cada pedaço de terra é sagrado para o meu povo. Cada ramo brilhante de um pinheiro, cada punhado de areia das praias, a penumbra das florestas densa, cada clareira e inseto a zumbir, são sagrados na memória e experiências do meu povo. A seiva, que percorre o corpo das árvores, carrega consigo as lembranças do homem vermelho. Essa água brilhante que escorre nos riachos e os rios não é apenas água, mas o sangue de nossos antepassados. Se lhes vendermos a terra, vocês devem lembrar-se de que ela é sagrada e devem ensinar às suas crianças que ela é sagrada e que cada reflexo nas águas límpidas dos lagos fala de acontecimentos e lembranças da vida do meu povo. O murmúrio das águas é a voz dos meus ancestrais. Os rios são nossos irmãos, saciam as nossas sedes. Os rios carregam nossas canoas e alimentam nossas crianças. Se lhes vendermos nossas terras, vocês devem lembrar e ensinar para seus filhos que os rios são nossos irmãos e seus também. E, portanto, vocês devem dar aos rios a bondade que dedicariam a qualquer irmão. Sabemos que o homem branco não compreende o nosso costume. Uma porção de terra, para ele, tem o mesmo significado que qualquer outra, pois é um forasteiro que vem à noite e extrai da terra tudo o que necessita. A terra, para ele, não é a sua irmã, mas sua inimiga. E quando ele a conquista, extraindo dela o que deseja, prossegue seu caminho. Deixa para trás os túmulos de seus antepassados e não se incomoda. Rapta da terra aquilo que seria de seus filhos e não se importa. Seu apetite devorará a terra, deixando somente um deserto. Eu não sei. Nossos costumes são diferentes dos seus. A visão de suas cidades fere os olhos do homem vermelho. Talvez porque o homem vermelho seja um selvagem e não o compreenda. Não há um lugar quieto nas cidades do homem branco. Nenhum lugar onde se possa ouvir o desabruxar de folhas na primavera ou o bater de asas de um inseto. Mas talvez seja porque eu sou um selvagem e não compreendo. O ruído parece somente insultar os ouvidos. E o que resta de um homem se não poder ouvir o choro solitário de uma ave ou o debate dos sapos ao redor de uma lagoa à noite? Eu sou um homem vermelho e não compreendo. O índio prefere o suave murmúrio do vento encrespando a face do lago e o próprio vento limpo por uma chuva diúmula e perfumada pelos pinheiros. A gente, homem branco falando assim, aqui onde eu moro, vou dar um exemplo, aqui onde eu moro, são várias partes que são preservadas pelo meio ambiente, então não pode se construir. E eu moro num condomínio onde, no próprio WhatsApp do grupo do condomínio, a gente vê muito relato, bastante relatos de, olha, um macaquinho entrou aqui, um mico, tem um bicho aqui estranho. E, olha, agora recentemente um mico bateu na rede elétrica e acabou até a energia caindo, e o mico morreu, e tomou uma descarga, deu um estrondo muito grande. Então, para você ver como é que as coisas... É claro que a cidade precisa dar continuidade, é claro que nós precisamos, no caso, o município, o estado, o bairro, ele precisa crescer, mas crescer de uma forma não desordenada. Arranca aqui, arranca ali, faz lá, faz aqui, não. Mas de uma forma respeitosa com a mãe natureza. Nós aprendemos, dentro da parte, até mesmo da Umbanda, que cada parte, cada setor da floresta, cada setor da mata, existe um guardião. Se você quer tirar uma fruta de um pé, de manga, você tem que pedir licença. É o respeito com aquela árvore, é o respeito com o guardião daquele local. Se você acredita, se você não acredita, tudo bem. Foi aquilo que nós falamos lá no primeiro vídeo. Se você acredita, se você não acredita, ok, eu respeito. Agora, só respeita também os meus apontamentos, aquilo que eu acredito. Então, assim, como eu estava falando, em cada ponto, em cada floresta, em cada local que você passa, em uma esquina, em uma floresta, em uma rua, em um bairro, existe um guardião. Nós, na nossa crença, na nossa religião, na nossa doutrina, nós entendemos que, ao adentrar e ao sair, temos que pedir licença. Isso é o respeito com o guardião daquele local. Se eu for numa mata, ah, eu gostei de uma planta que eu posso pegar e plantar na minha casa, eu tenho que pedir licença. Você não pode maltratar, você não pode destruir. Você tem que preservar. Então, quando há esse crescimento desordenado, acontecem coisas que, como se a gente escuta, tem um animalzinho aqui que está invadindo aqui a minha casa. É porque, tudo bem, você comprou a sua casa, você comprou, você acha que é sua. Eu já tenho um outro pensamento, um outro entendimento. A casa onde eu moro, é claro que não é minha, porque eu moro de aluguel. Mas a dona, ela se acha proprietária, correto? Correto. Não estou tirando os méritos dela. Trabalhou, comprou a casa. A casa está emprestada por Deus. Porque quando você vai, aquilo que é teu, você leva. É meu. Esse corpo que hoje aqui está aqui falando com você, não é meu. Ele está emprestado. Quando eu partir, quando eu retornar à pátria espiritual, eu não irei levá-lo. Ele vai ser depositado na terra. Correto? Por isso que ele fala aqui para ter o respeito com a terra. Porque quando nós cuspimos na terra, nós estamos cuspindo, jogando lixo, maltratando. Nós estamos maltratando os nossos ancestrais. A nós mesmos. E nós iremos para a terra. Por isso o respeito. Essa carta é só um pedido de respeito com a terra. Com o comprometimento, com o respeito. Então, voltando. Então, quando fala tem um animal invadindo a minha casa, invadindo o meu espaço. Quem invadiu foi você. Quem invadiu foi você. A casa foi construída no local onde os animais já viviam. destruiu, desmatou, construiu o condomínio, construiu o apartamento. E os animais não têm culpa. Por quê? Vão sufocando os bichinhos. Vão sufocando. Se você não tem uma área com preservação para pelo menos eles se manterem ali, você vai acabar. E isso vai acontecer com a gente mesmo. Vai chegar uma hora que nós, pessoas com mais dinheiro, com uma infraestrutura melhor, eles vão começar a construir coisas, coisas. Você nunca viu. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Eu vi agora há pouco tempo uma reportagem que lá no Rio de Janeiro eles construíram blocos de apartamentos de luxo e no meio tem uma casa. porque aquela pessoa não quer sair dali. Já foi oferecida para ela para poder comprar, mas ela não quer. É a casa dela. É onde ela esteve com os pais, os avós. Ela não quer perder aquilo ali. É igual a carta. Ela não quer perder aquele momento dela. Só que as pessoas não respeitam. Aí começaram a construir um prédio aqui, um prédio aqui, um prédio aqui, um prédio aqui. E ficou bem no meio uma casa de torres. Onde não bate sol, onde não venta, a casa já está se mofando, está se estragando. Então, isso acontece com a parte dos animais. Nós, seres humanos, vamos começando a fazer essa... apertando, né? Vamos começando a delimitar o local dos animais e nós mesmos, seres humanos, fazemos isso com nós mesmos. Grandes parques aquáticos vão crescendo ali, crescendo ali, indústria, aeroporto e tal. E você, quando você vê, você olha, você fica assim, caramba, eu estou numa cidade de pedra. Você se sente um micozinho, você se sente um, sei lá, uma capivara, você se sente um bicho da mata. Caramba, está tudo grande aqui, tem um apartamento, um bloco aqui de 30 andares, ali de 20. Aqui atrás tem um parque aquático, ali um aeroporto, o avião toda hora passando aqui na minha cabeça. Será que vai cair na minha cabeça? É um barulheiro do caramba. É pista passando, é tráfico, é carro. Então, isso não acontece somente com os animais. Isso também acontece com a gente. Por quê? A falta de respeito é uma falta muito grande de respeito. A pessoa só quer só crescer, crescer, crescer. Ah, Alex, mas o crescimento, a evolução, o crescimento, ele é proibido? Não, gente, não é proibido. Você pode crescer, você pode ter 10 aviões, você pode ter 30 yachts, você pode ter apartamento, você pode ter suíte, você pode ter o que você quiser. Você não pode deixar que isso domine você. Você que tem que dominar tudo isso. Agora, isso não pode dominar você. Porque na hora da sua partida, na hora que você retornar ao plano espiritual, você tem que entender que aquilo tudo ali não é seu, é emprestado, vai ficar. Você não vai levar nada pra lugar nenhum. Você só vai levar o conhecimento, o amor, o carinho, aquelas coisas abstratas que você vem fazendo no seu dia a dia. Por isso que eu falo, gente, conhecimento, determinação, comprometimento, fé. Vamos lá, vamos encher a nossa malinha de coisas boas pra quando a gente chegar do outro lado da margem do rio, a gente abrir a nossa maleta e falar assim, caramba, eu fiz alguma coisa. Aqui está a prova. Pior quando você abre e você olha, a mala tá vazia, eu não fiz nada durante 80 anos, 90 anos, 50 anos, 21 anos, eu não fiz nada. Essa é a importância de fazer o bem. Saber fazer o bem. Saber trabalhar. Fazer o bem pra você mesmo. Alimentar o corpo é fácil. Você pega seu carro, você vai no supermercado, 5 kg de arroz, 2 de feijão, 2 kg de carne, 1 kg de frango, macarrão, batata, cebola, cenoura. É fácil. Você vai chegar em casa, você vai fazer uma comida gostosa, vai sentar-se à mesa, vai fazer a sua refeição, alimentou o corpo, a barriguinha está cheia. E o espírito? O que você está dando pra ele? Está dando batata pro espírito? Arroz, feijão, cenoura, chuchu, cebola. O que você está dando pro espírito? Está dando nada. Aí o espírito chega lá, do outro lado da margem do rio, fraco. Fraco. Aí eu vou abrir minha maletinha pra ver o que eu posso dar pro meu espírito agora. Nada. Você vai abrir, vai sair vento dali em você. Aí vai bater o arrependimento. Ah, caramba, meu Deus, quanto tempo perdido, eu não fiz nada. Aí vai se passar a sua história na sua frente. Meu Deus, perdi mais uma reencarnação. Volta de novo. Então, gente, reencarnação é muito importante. Tá? Então, eu espero que vocês possam ter entendido aqui a carta desse irmão, desse índio, né? Onde o presidente queria comprar a parte das suas terras. E aqui eu não sei o desfecho, mas eu acredito que esse presidente, ele desistiu, né? Porque foram tantas lapadas, tantos ensinamentos que eu acho que ele deu ré. Entendeu? Falou, não, eu não vou cumprir isso que você tá pedindo, né? Eu vou fazer aquilo que eu vim para fazer, que é destruir, né? Que é o mais fácil é destruir do que você erguer, de você cuidar, de você dar amor, dar carinho. É melhor você destruir. É tão fácil. Tá cheio de árvore ali, cheio, né? Uma floresta linda. Você pode ali cuidar, preservar, né? Fazer todo aquele que Deus quer que faça. Ah, não, isso demanda muito tempo, isso dá muito trabalho. O que é melhor fazer? Passa o trator, arranca tudo, acaba com tudo, deixa só na terra. Não preciso fazer mais nada. É assim? É aquilo, né? Quem planta, colhe. Você quer plantar o bem? Você vai colher o bem. Mas se você plantar o mal, sinto muito por você, mas você vai colher o mal. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não é mal, não. Deus é justo. Deus é bom, é maravilhoso. Ele é justo. Por isso que ele te deu o livre-arbítrio. Ele dá o livre-arbítrio para cada um. Quer fazer besteira? Vai colher besteira. Quer plantar o amor? Você vai colher o amor. Ponto final. É assim que funciona. Certo? Aruanda, vamos dar continuidade nas gravações. Que Deus, que Jesus, que Nossa Mãe Santíssima possa abençoar a cada um de nós hoje e sempre. Que assim seja. Que Deus, Deus, Que Deus, Legenda por Sônia Ruberti